A comunicação só se conclui, nós chegamos à conclusão de que a mensagem chegou ao destinatário quando há um fim de bem esperado. Então, a exceção de Jesus, cuja vez que só vamos celebrar hoje, é o fim de bem da missão de Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse ido para o Pai, não teria cumprido a sua obra. Assim, quando eu pego naquele coroinha e digo, vai a sacristia, traga meu livro, vai buscar o livro X, eu só ficaria sabendo em coroinha, cumprindo com a missão, depois que ele me entrega o livro que eu pedi. Assim foi Jesus. Jesus veio até nós, assumiu a nossa natureza, se fez igual a nós, tudo muito bem. Jesus foi perseguido, foi calqueado, foi escolhido, bateram nele, crucificaram, morreu e ressuscitou, apareceu várias vezes a seus discípulos, tudo muito bem. Até aí, a missão não terminou. A missão terminou precisamente quando ele subiu ao céu. E agora, estamos lá no céu, apresenta o resultado da sua ação entre os homens. E na oração neta, nós dizíamos que a exceção de Jesus é a nossa glorificação. Portanto, nós somente fomos salvos, ou seja, a nossa salvação se concluiu quando Jesus elevou consigo a nossa natureza. Portanto, aquele que se fez igual a mim, igual a você, subiu lá no céu, levou a sua humanidade, a sua humanidade e a minha humanidade. E estando lá no céu, melhor do que ninguém, ele sabe interceder por nós. E por isso que a carta aos hebreus nos diz, Jesus Cristo continua a vir. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício e se oferece a si mesmo para a salvação de todos os homens. E continuamente está fazendo isso. Então, somente se concluiu isso com a festa da exceção. Jesus sobe para o céu e agora nos envia ao Espírito. Nos promete o envio do Espírito Santo que nunca teve o cuidado de descrever. Até o momento em que ele subiu. E não somente subiu como ele prometeu. Não pode sair daqui de Jesus, não é esperar um pouco. Porque recebereis a força do Espírito Santo. Aquele que vos recordará tudo, aquele que vos ensinará, aquele que vos fortalecerá, fará o quê? Não tenhais medo de nada e de ninguém. Sereis minhas testemunhas. Mas o sermos testemunhas de Jesus, o sermos comunicadores, no verdadeiro sentido da palavra, da pessoa de Jesus, somente acontece quando nós estamos possuídos, não por um Espírito de Capeta, mas quando nós estamos possuídos pelo Espírito Santo. E, celebraremos o próximo domingo, a festa de Pentecostes. E a igreja se abre para o mundo. Rompe-se as portas. O medo desaparece. É o tempo da igreja. Para dizer que, com a festa de Pentecostes, se encerra o círculo pastal. E agora é o tempo da igreja. E esse tempo da igreja não pode ser vivido, exercitado de uma maneira, senão, de uma única e outra forma, senão, segundo aquilo que Jesus pensou quando nos prometeu em diálogo o Espírito Santo. Então é aquela ação do Espírito Santo, como nós ouvimos na segunda leitura, que todos nós podemos e devemos. Agora, vejam como o Paulo diz aos Efésios. Que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamado, o seu chamamento nos dá, qual a riqueza da glória, que está na vossa herança, com os santos e que, e mesmo que, eles recebam em favor de nós, e cremos, de acordo com o coração e a força muito potente. Portanto, é necessário que o Espírito Santo nos abra a inteligência e a vontade. Que o Espírito Santo aflujenta o medo. Que o Espírito Santo visite as nossas dúvidas e elimine aquela timidez e tibieza para com as coisas divinas. Mas, para que isso aconteça, é necessário que você abra as portas do seu coração e deixe que a ação do Espírito Santo trabalhe no seu interior. Era tão bom, se cada dia, se cada manhã, ao sair da cama, você pudesse perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que é que podemos fazer juntos hoje? Se você tiver a coragem de dizer isso todos os dias, na sua oração, eu tenho certeza de que o pecado estará no mesmo de você. A tentação virá, mas você não vai conseguir superá-la, porque o Espírito Santo agirá na hora em que você deve agir. Você evitará palavras que aborrecem os outros. Você evitará matar, derrubar, enganar, prejudicar. Você evitará, em uma arma da palavra, o pecado, porque o Espírito Santo intercederá por você e cuidará para que você não caia em pecado. Minhas irmãs e meus irmãos, na dimensão do anúncio do Evangelho, Jesus sofre para o céu. Toda a minha irmã é que os discípulos não fiquem parados. É necessário que nós entendamos esse texto de São Lucas, que quando Jesus subiu para o céu, as pessoas pensavam que o tempo final do mundo já chegou. E agora precisamos ficar parados, sem fazer mais nada. Mas não é isso. Jesus sofre para o céu, Ele terminou a sua missão, agora começa a nossa missão. A missão da igreja já começa hoje. Antigamente dizia-se, a missa terminou, e começa a nossa missão. Então você não pode ficar parado, parado, olhando para o céu. Esse Jesus, do mesmo modo que vocês o viram subir, assim vocês o verão voltar de novo. E Ele virá para julgar, cada um segundo as outras ações. E por isso que aparecem os dois amigos, dizem, homem de Galileia, por que ele está aqui? E parlem dos olhados para o céu. É preciso ir para a nossa casa e trabalhar. Para parar de não ver em frente. É preciso a regação de mangas e trabalhar para a sua salvação e a salvação da sua família. É preciso que você seja o evangelizador da sua casa. É preciso que você seja o canal da graça que fala da sua casa. Não pode esperar que Jesus, que tanto fez para nos salvar, ainda faça aquilo que você tem que fazer. Vamos, saímos daqui. Vamos para as nossas casas, vamos começar a trabalhar. Agora testemunhar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio até nós, Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu, e sendo subido ao céu, com ele está a nossa glorificação. e o evangelho de São Marcos, que juntos acabamos de proclamar, simplesmente Jesus mandou os discípulos, e por todo mundo, não falou, vão batizar. Jesus não mandou, vão batizar. Primeiro, Ele mandou anunciar o evangelho, pregar e a boa nova a todos os homens, e a todas as mulheres. Aqueles que acreditarem, serão salvos. Porque, tendo acreditado, eles se convertem. E tendo se convertido, recebem o batismo. E tendo recebido o batismo, terão a vida salva. O batismo, o sacramento do batismo, é a consequência da conversão. E nós, muitíssimas vezes, fazemos o contrário. Nós não fazemos a catequese, nós não evangelizamos os pais das crianças, os quadrinhos das crianças, e corremos logo no sacramento. As pastorais, que preparam a pastoral do batismo, devem primar para esse texto. Primeiro, Jesus mandou evangelizar, catequizar, ensinar, comunicar a sua palavra. E depois de ter comunicado a sua palavra, aí sim, a pessoa evangelizada, a pessoa, que, acolhe a palavra de Deus, e faz dela o seu dia a dia, chega a uma conclusão. Eu, não me posso, acomodar. Não posso, continuar a viver, nesse tipo de vida. Não posso, continuar, a trabalhar na minha família. Não posso, continuar a trair a minha esposa. não posso, não posso continuar a trair meu marido. Não posso, continuar a fazer chorar meus pais. Não posso, continuar a chorar, tal lei, tal situação. Não posso, continuar a viver na droga. Não posso, continuar a viver na prostituição. não posso, continuar a fazer dívidas, e não pagar. Não posso continuar a mentir, a roubar, a matar. É preciso que eu volte para Deus. e então chega e vem o sacramento do batismo. Portanto, a pessoa se convertida. Aí sim, nós batizamos. Seria uma hora, uma ocasião de nós nos perguntarmos, como nós estamos preparando as crianças, os pais, das crianças que vão receber batismo? Como nós fazemos a nossa catequese? Primeira comunhão, perseverança, catequese do Crisma, a preparação dos noivos para os noivos, o sacramento do matrimônio não é uma coisa para ver. São duas pessoas desconhecidas que não vivem juntas. Então, elas precisam saber o como viver. Elas precisam aprender a silenciar na hora certa. E precisam quebrar o silêncio na hora certa. Precisam usar palavras certas nas horas certas. para que nenhuma delas passe por cima do ouro ou da obra. Eis a realidade que nós ouvimos de uma gente. Quem acreditar em que foi batizado, será salvo. Quem não acreditar, não será salvo. E Jesus encoraja os discípulos, e Jesus encoraja os discípulos, como também encoraja todos nós. Vão, não tem o medo. se beberem, se beberem algum veneno mordífero, nada lhes acontecerá. Se pegarem serpentes, nada acontecerá. Por quê? Porque o Espírito Santo estará sobre a vossa direção. É o Espírito Santo que falará por vós. É o Espírito Santo que intercederá por vós. A vós cabe simplesmente ir e anunciar o Evangelho. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, sejamos fiéis administradores, sejamos fiéis pregadores, sejamos sobretudo fiéis anunciadores da boa nova, que fará com que os homens e as mulheres, ouvindo as nossas palavras, ouvindo e vendo como nós nos comportamos, como nós silenciamos em algumas, situações e algumas atitudes, porque a pessoa evangeliza com a palavra, e não só com a palavra, mas também com o seu próprio corpo. E então, o Filho de Deus virá. Assim como Jesus subiu para o céu e nos enviou o Espírito Santo, assim também você conseguirá e enxergará e enxergará o fruto do seu próprio trabalho. Seremos de que, quando tudo se consumarem todos, nós veremos e veremos o Filho do Olho vivo com poder e glórias sobre as nuvens. Pode, por entre a aclamação, o Senhor subiu e de novo virá, da mesma forma que nós ouvimos o Espírito. Amém? Amém! Aclavemos então em pé, reforçando assim a nossa fé, a necessidade que une, dizendo, creio que eu sou o nosso papel do Deus. Criador do Senhor, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi um servidor, poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu todos os nossos privados, por onde se ligaram, o morto e se juntaram, venceram a mansão dos mortos, ressuscitou-se de ser energia, subiu aos céus, que está assentado ao direito de Deus ao Pai, como poderoso, tornando-lhe a vida e a vida e a vida e os mortos, venceram o Espírito Santo, na santa e a vida e a caróica, na comunhão dos santos, na abenção dos peraços, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém! Rezemos a Jesus, que subiu ao céu, sempre amadonado, para que o vencedor ao Pai, que o pôr de nós venhamos. Cristo, que subiu ao Pai, ao céu, por onde nos venhamos. Rei da glória, acompanhai vossa igreja, que ele vinha neste mundo, vos pedimos. Cristo, que subiu ao Pai, ao céu, por onde nos venhamos. Ouviu, Deus, as nossas súplicas, e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que subiu ao céu e entrou na glória junto de vós, por Cristo nosso Senhor. Amém!